mas eu queria que você me falasse uma defesa que é a primeira que vem na sua cabeça de um goleiro seu. Ronaldo, Ronaldo esse jogo deve ter sido, pô, não sei se foi contra o Vasco ou Botafogo no Paquembu uma bola de linha de fundo, ele fechou no primeiro pau, o atleta jogou a bola pra trás o outro veio batendo, ele já saiu caindo, ele já saiu caindo pro meio, pô, essa defesa foi... e uma outra defesa também que ele fez contra o Atlético Mineiro um chute de fora da área e ele foi com a mão direita o canto direito o canto esquerdo dele, ele foi com a mão esquerda e ela foi fugindo, fugindo no alto, ele virou e trocou de mão, essa defesa aí é só pra quem conhece mesmo e aí o Obrigado.